Você consegue adivinhar a comida pelos emojis? Nesse divertido jogo você terá que adivinhar qual é a comida pelo emoji. Será que você é capaz de adivinhar todas? Você está no canal Prime Quiz. Deixe seu like nesse vídeo e se é novo por aqui inscreva-se e ative o sininho em todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Número 1. Adivinha a comida pelo emoji. É a maçã do amor. Número 2. Você consegue adivinhar essa comida? É o cachorro quente. Número 3. Adivinha essa comida. É o chocolate quente. Número 4. Qual é a comida? É o pavê. Número 5. Você consegue adivinhar esse? É o pão de mel. Número 6. Tente adivinhar esse. É a torta de frango. Número 7. Adivinha a comida. É o pé de moleque. Número 8. Você consegue adivinhar essa comida? É o bolinho de chuva. Número 9. É o pão de alho. Adivinha essa comida. Número 10. Qual é a comida? É o pão de alho. Número 11. Você consegue adivinhar esse? É o arroz doce. Número 12. É o pão de alho. Adivinha a comida. Frango a passarinho. Número 13. Tente adivinhar esse. É a batata frita. Número 14. Número 14. Adivinha essa comida. Salada de frutas. Número 15. Número 15. Qual é a comida? É o doce de leite. Número 16. Você consegue adivinhar essa comida? É o pão de queijo. Número 17. Adivinha essa comida. Anel de cebola. Número 18. Qual é a comida? É a banana split. Número 19. Você consegue adivinhar esse? É o chocolate branco. Número 20. Adivinha a comida. É a pipoca. Número 21. Você consegue adivinhar essa comida? Asa de frango. Número 22. Você consegue adivinhar esse? É a vitamina de banana. Número 23. Qual é a bebida? Água de coco. Número 24. Adivinha essa comida? É o peixe frito. Número 25. Número 25. Adivinha a comida. É a torta de maçã. Número 26. Você consegue adivinhar essa comida? É o bolo de milho. Número 27. Qual é a comida? É a pipoca doce. Número 28. Você consegue adivinhar esse? É o cupcake. Você conseguiu acertar todos? Deixe aqui nos comentários quantas você conseguiu adivinhar. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.